Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. E agora a gente vai criar a nossa página de política de privacidade. Na verdade, a página de política de privacidade já veio junto com a loja, então a gente não vai precisar adicionar uma nova. Você vai clicar aqui em todas as páginas. Vamos encontrar aqui a política de privacidade, é essa aqui. Vamos clicar em editar. Ela veio como rascunho, ela não está publicada. Então, a gente vai apagar o que veio aqui, só selecionar tudo e dar um Dell. E eu vou deixar um texto para vocês aqui embaixo, que é o texto que eu uso, é a minha política de privacidade, que eu aprendi na criação de blog, tudo lá com a Alex Vargas, é uma política de privacidade muito completa. Você pode alterar, você pode usar outra se você achar mais conveniente. Se você não tiver, você pode pegar esse texto que eu vou deixar aqui embaixo. Porém, esse texto vai vir todo escrito aqui, a Royal Valentina. Tudo vai estar os meus dados. Então, o que você tem que fazer? Você vai segurar o botão Ctrl e vai digitar a tecla F. Ctrl F. Aqui abriu essa caixinha aqui em cima. Aqui você vai escrever Royal Valentina. Para que serve isso aqui? Isso aqui vai te mostrar em todos os lugares do texto que está escrito Royal Valentina. Está escrito sete vezes nesse texto. E o que você vai fazer? Você vai só substituir aqui, que é o que eu vou fazer. Sonho de Home Office. Ou a loja. A loja, Sonho de Home Office, né? Eu já copio isso aqui e vou colando só em todos os lugares. Ctrl C. Vamos ver aqui o próximo, ó. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui eu estou no primeiro. Opa. Clico aqui. Tiro. E colo a loja Sonho de Home Office garante sua privacidade. Aqui tem outro Royal Valentina. Sonho de Home Office. Eu vou descendo aqui na setinha e ele vai me mostrando onde mais tem o nome. Tá? Você tem que fazer isso em todos, senão a tua política vai ficar Sonho de Home Office não. Vai ficar Royal Valentina. Tá? Eu vou te dar esse texto pra te facilitar, só que você não pode fazer errado. Depois, você faz de novo. Olha, tá mostrando. Ó. Até ele mostrar zero. Vou tirar o Valentina e vou deixar o Royal. Ó. Não tem Royal também. Ó. Mas aqui, ó. O e-mail. Saque arroba Royal Valentina. É saque arroba Sonho de Home Office. Você vai ler, né? Com o tempo que eu tô gravando a aula aqui. Mas você vai ler pra deixar tudo certinho aqui, tá? Caso necessário, faça a sua solicitação na aba Contato. Na aba ou na aba Fale Conosco. Pronto. Vou dar um Enter. O que que você pode fazer aqui? Você pode colocar em negrito alguns itens aqui. Ele já puxou do jeito que eu colei, ele veio certinho. Eu coloquei aqui, ó. PagSeguro. Né? Os métodos de pagamento. Falando dos métodos de pagamento que eu uso. Que é o PagSeguro e o UOL do Mercado Pago. É. Que é o PagSeguro do UOL e o Mercado Pago. Você vai ter que colocar o que você estiver usando, né? Então, você tem que ler com atenção. Ó. Aqui achei. O site. Royalvalentina.com É. Loja. 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 Sonho. Meu Home Office. Ponto com. Então, você tem que dar uma olhada com bastante atenção, tá? E o que que você pode fazer? Você pode colocar aqui em negrito. Ó. Se você clicar em bold aqui, ele fica em negrito. Um. O dois também. Você vai pegando os títulos. Pra ficar um pouquinho mais destacado. É. Depois aqui do três cookies. Vamos achar o quatro. Publicidade. Provavelmente, ele colou tudo sem dar espaço de linha. Então, a gente vai dar uma olhadinha. Vamos só terminar aqui e salvar. Nossa. Tá demorando. Eu termino depois, tá? Vou publicar. Você pode salvar como rascunho, né? Se você estiver inseguro. E vou lá ver a página como é que ficou. Tá aqui, ó. Nossa página de política de privacidade. Não, o espaçamento tá bom. Não precisa nem mexer. Tá? Foi bom ter colocado em negrito, ó. Porque a letra tá bem clarinha. Isso aqui, se a gente achar que tá muito pequenininho, né? Essas letras. Depois, a gente mexe lá nas fontes. A gente pode mexer. Deixar um cinza um pouquinho mais forte. Aumentar um pouquinho da letra do texto, né? Isso a gente pode mexer depois, tá? O importante é a gente ter essas páginas prontas. Então, aqui a gente já tem a URL da nossa página de política de privacidade. E eu espero você na próxima aula. Tchau.